A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai parar a vacinação contra a Covid-19 na quarta-feira, caso não cheguem novas doses. No estado, duas funcionárias foram afastadas depois de apenas simularem ter aplicado o imunizante em idosos. Petrópolis, região serrana do Rio. Bem na hora da senhora de 94 anos receber a vacina... A tampa não quer soltar a agulha. É melhor trocar. A técnica em enfermagem vai até a tenda e volta segundos depois. Prontinho, agora vai. Mas era apenas uma dose de ar. A seringa estava vazia. A profissional de saúde foi afastada e prestou depoimento à polícia nesta segunda-feira. Já a idosa teve que retornar para ser vacinada de verdade. Em Niterói, região metropolitana do Rio, a ponta da seringa entrou no braço do idoso. Mas o imunizante não foi injetado. Acabou. Já? Já. Apertou mesmo essa seringa? A prefeitura também afastou a profissional de saúde e informou que investiga o caso. O idoso foi imunizado para valer depois, em casa. O Conselho Regional de Enfermagem vai apurar as duas denúncias. Em Maceió, a prefeitura afastou no mês passado uma técnica de enfermagem que, apesar de ter colocado a seringa no braço de uma idosa de 97 anos, não aplicou a vacina. Desde que as imagens foram divulgadas, os servidores estão obrigados a mostrar aos vacinados a seringa cheia antes da aplicação e depois vazia. Já em Goiânia, o Ministério Público abriu uma investigação sobre uma voluntária que não injetou o líquido em uma idosa de 88 anos. Ela foi afastada. Outro problema é a falta de imunizantes. A prefeitura do Rio anunciou que o calendário de vacinação será suspenso nesta terça-feira, após a imunização dos idosos de 83 anos. O que ainda existe de vacinar no estoque será guardado para aplicação da segunda dose, em quem já recebeu a primeira. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado já informaram que há possibilidade de receber novas doses da vacina a partir do dia 23. Então a gente vai aguardar aí essa confirmação e apresentar um novo calendário, de acordo com a remessa, de novas doses. A vacinação também pode ser suspensa em Curitiba a partir de sexta-feira. Em algumas cidades, a imunização já está interrompida. Campo Grande só tem o suficiente para a segunda dose de idosos e profissionais de saúde. Já a Juazeiro do Norte, no Ceará, deixou de aplicar imunizantes nos mais velhos para dar a segunda dose aos trabalhadores de hospitais. A Nanindeua, no Pará, suspendeu a primeira dose para os idosos depois de os frascos terem chegado ao fim. E em Porto Velho, a aplicação da primeira dose parou há 10 dias sem previsão de retomada. No retiro dos artistas no Rio, a segunda dose já chegou. 101 pessoas foram imunizadas, como o presidente da instituição, Stepan Ercesiá. Alegria porque a gente está concluindo essa vacinação e triste porque sabe que ainda tem muita gente que está precisando de ser vacinado. Mais de 5 milhões 290 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que equivale a quase 2,5% da população do país. Os números são do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Secretarias Estaduais.